E aí galera, beleza de Natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online Como todas as terças-feiras, a Rockstar liberou aí mais um veículo do último DLC Dessa vez aí uma caminhonete E pelo visto, ela me parece ter uma customização mais diferenciada, mano Vamos ver aí Não saiu, mano, saiu muito carro caro ultimamente, acho uns dois, quase dois milhões Esse aqui, ele tá nessa loja aqui, que é uma loja mais humilde E tá custando 345 mil, é mais pra aqueles que curtem mesmo esse estilo de carro Eu pedi aqui o Avenger pra saber se vai ser possível colocar armas Se não, a gente vai lá na garagem normal pra customizar Lembrando, galera, que você pode dar uma tunada na sua conta se você joga no PC Você pode adicionar dinheiro aí pra fazer esses investimentos Comprar Avenger, Complexo, Bunker, tudo que você gostaria de ter e talvez não tenha por falta de grana Shake Mods é a sua solução, vai aqui na descrição desse vídeo Entra, acessa o site da galera lá Você pode parcelar num cartão, você pode pagar num boleto E tem pacote de 750 mil dólares até 20 bilhões, mano É muita grana Dinheiro demais E também tem pra antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360 Vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui Ó, não tem como a gente entrar, então não é um carro que possui armas Então a gente vai lá pro nosso prédio aqui mesmo É... que é o prédio do Amazing Bank E vamos customizar essa... Pra cá Pra cá E vamos customizar essa caminhonete aqui Espero que ela fique daorinha, né? Que ela fique bonita Cheio de coisas legais Bora lá, então Então vamos lá, galera Vamos dar uma... Vamos deixar ele... Mais interessante Grande, né? Blindagem, freios Normalmente essas caminhonetes assim, elas sempre... Off-road assim, elas sempre tem um... Bagulho diferenciado, ó Tá mudando a grade ali Tô achando meio... Ó, essa aqui é a cor secundária, né? Vamos colocar... É... Protetor frontal original Traseiro Tá mudando a gradezinha ali, ó Vamos colocar preto também Peraí Quebra-mato Pô, já o da... Aí trolou, hein? Tem que mudar o da frente e colocar... Secundária Tá, vamos colocar a cor secundária É... Motor Antigamente dá uma acelerada, calma Ah, é no... No coisa Ah, ó... O... Vou colocar aqui... Vou colocar aqui, mano Duplo cerrado Portas Caraca, dá pra mudar a porta Pra ficar meio safari Vou colocar essa aqui MK2 Aperador do radiador Esse aqui tá legal, hein? Capô Vou botar a pazinha ali Com esse aqui Ventilado Luzina não Luzes Vou colocar essas luzes aqui Estampas... Ah, olha Tem estampa Vamos ver qual que são as estampas Nossa, dá pra deixar o jipinho do... Do exército, hein? Mais... Mais enferrujado Deixando um... Macarim Ó, dá pra deixar estadunidense Deixar estadunidense Mas dá pra deixar tipo... Do exército Olha lá A estrelinha ali em cima Por enquanto eu vou deixar isso aqui Pintura Secundária Vamos botar um... Um foscão Aí Depois eu vou mexer na porta ali Pra ver se... E a principal Deixa eu ver se dá pra mudar alguma coisa Vou colocar... Um branco ali pra combinar É... As gradinhas, né? Cor principal Será que dá pra mudar essa parte de cima aí? Tirar? Colocar essa aqui de carbono Ah... Ah... Dá Saias Vou colocar essa aqui Suspensão Vamos rebaixar Transmissão Ih... O que que é isso aqui? Tô nem vendo Ué? Caçamba Não dá nada Ah... Os bagulhos ali em cima Ah... Deixa sem ver Vou colocar... Colocar isso aqui Rodas Nossa... Essa rodinha veio bem Barrelinha, hein, mano? Como é um bagulho off-road Colocar um pneu off-road Uma roda, né? Colocar isso aqui Letting get Ah, deixa eu ver Tô querendo colocar cromada Essa roda, véi Off-road e cromada Perdido, hein, mano? Seguinte Eu vou trocar as portas Pra ver se... Vai ficar legal É... Ei, não, né? Ficou legal Ficou legal Só isso? Ah... Só isso Ah, vou deixar assim, galera Pode até mexer na estampa aqui Tentar achar uma interessante O bom é que isso aqui, ó Daria pra deixar, ó Daria pra deixar... Se eu trocar a pintura Botar uma fusca aqui Principal Tem um verde fosco? Ah, nem tem liberado o fosco Esse aqui meu boneco aqui é... Como é que fala? Ele é... Secundário, tá ligado? O primeiro era feminino O primeiro era masculino Ó, dá pra deixar um jipinho meio estilo... O exército, né? Agora tem que ver qual o verde Que combinaria Seria mais um fosco mesmo, né? Ó, esse verde aqui fica legal Verde, oliva E... É isso aí, galera Aí você pode escolher aí Qual que você acha melhor Mas acho que... Pra mim ficou legal, assim Aquela do... Do... Patriots Também ficou bom Enfim Eu vou ficando por aqui Ó, vou colocar de novo aqui Estampa Ó, caminhonete cara Ó, os dois Ficou bom Vou sair Vou dar um rolezinho Deve estar à noite Então não dá pra... Olha aí Poderia subir um monte Shillard Uh... Nossa Até rápido, né? Ó, ganhei o salto Fiz o salto Concluí Vamos parar aqui O que vocês acharam? Qual a nota que você dá Para os caminhonetes? Bom Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o novo carro Canis Alguma coisa Canis é normalmente a marca, né? O nome deve ser outro Deixa eu entrar aqui Isso aí Dá pra você colocar aquela roda E deixar tipo É o... Camacho Enfim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir, galera Até uma próxima Cuidado Ó, o cara falou em português Cuidado Meio espanhol, né? Espanhol De muito Espanhol Lá em Los Santos Las Vegas Não, Las Vegas não Los Angeles Fui